A reforma da Previdência Social é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Carlos Francisco Bandeira Lins, procurador de justiça aposentado e advogado em São Paulo, autor de vários livros, dentre eles, a reforma da Previdência e suas consequências para o Ministério Público de São Paulo. E também está conosco José Roberto Ferreira Savoia, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e ex-secretário de Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada a ambos por estarem aqui e tratarmos desse assunto que é de difícil compreensão para a maioria das pessoas e mesmo assim é assunto para lá de polêmico. Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro já endossou a opinião de que uma reforma da Previdência se impõe e que deverá acontecer no primeiro semestre do ano que vem, depois da posse, claro. Agora eu quero começar ouvindo a opinião dos senhores. Se de fato uma reforma da Previdência se impõe pela falta de recursos do poder público brasileiro e pelo progressivo aumento do déficit da Previdência, considerando a velocidade do envelhecimento da população. Esse argumento é incontestável? Doutor Bandeira Lins. Maria Lídia, primeiro muito obrigado pelo convite que quebra um longo período em que só se deu voz a quem é a favor da reforma da Previdência tal como é apresentada pelo atual governo. Eu acho que o projeto do governo tem, desse governo, tem defeitos gravíssimos. Fico feliz que não seja submetido a voto nesse governo, porque, nessa legislatura, porque essa é uma legislatura que já está desautorada desde que houve a eleição de outubro passado. Eu acho até que o nosso sistema eleitoral deveria proibir, tal como faz com o Estado de Sítio e com a intervenção federal, deveria proibir que, depois de uma eleição, o Congresso antigo pudesse alterar a Constituição ou mesmo editar leis ordinárias, porque, normalmente, o que se vê são essas pautas bomba que inviabilizam o próximo governo. Nós temos exemplo dessa semana acontecendo isso. Aliás, não só no Congresso, né, doutor Bandeira Lins. Nós vimos lá no Judiciário aquela grande surpresa no último dia por dois ministros com decisões para lá de polêmicas e que interferem profundamente, uma delas, a do reajuste do funcionalismo público, na futura gestão e na vida dos brasileiros, né? Bom, mas eu queria centrar um pouquinho nessa questão da necessidade de uma reforma da Previdência. O senhor já deu a sua posição, mas eu quero saber, é preciso reformar? Olha, já houve três reformas da Previdência, no mínimo. Então, essa é a reforma da reforma da reforma da reforma da Previdência. E nada assegura que se estará diante da última reforma. Há pessoas que ingressaram no serviço público ou na atividade privada, certos de que trabalhariam 35 anos. Era a única exigência. Depois, o servidor público, já desde 1998, ficou obrigado a ter 53 anos de idade. Havia quem estivesse perto disso quando veio uma outra reforma e a idade mínima passou a 60 anos. E é necessária reforma agora? Agora se fala em 65? Pois é, e ainda por cima, essa reforma esconde algumas modificações muito sibilinas que não são percebidas pela população em geral. Vamos falar delas daqui a pouquinho, mas eu queria ouvir o professor Zé Roberto Ferreira Savoia. Professor, no seu entender, é necessária mais uma reforma da Previdência agora? Eu entendo que sim, até porque o processo econômico se difere muito do processo legal. As leis, elas têm uma maior validade, elas podem, os códigos são renovados a cada 50, 70 anos. Enquanto que a matéria econômica, ela é extremamente volátil. As condições se alteram rapidamente. Então, a matéria econômica, ela precisa ser olhada com intervalos de tempo menor. O problema da Previdência é que ela congrega um conjunto de mudanças importantes. A mudança social, ou seja, como o país está resolvendo o conflito distributivo entre as várias classes sociais, e isso é dinâmico, o conflito demográfico, porque as alterações da demografia foram muito fortes nos últimos anos, e o desafio econômico, que é, aliás, crescimento e sustentabilidade fiscal. Então, essas dinâmicas, elas se alteram no Brasil em prazos de 10, 15 anos. Então, aí que vem a necessidade de uma reforma. No entanto, a impossibilidade de se fazer uma reforma, que eu diria assim, completa, leva, muitas vezes, àquilo que o doutor Bandeira apresentou. Faz-se uma reforma, pelo fato de não se conseguir fazer uma reforma que seria a ideal, deixam-se de lado alguns pontos, depois, posteriormente, voltam-se a esses pontos, e assim sucessivamente. É essa a grande dificuldade que nós temos. Certo. Agora, a questão da compreensão. As pessoas que vão ser beneficiárias ou vítimas de uma reforma, a população brasileira, há muitos aspectos que passam desapercebidos. O senhor fez uma referência muito rápida, na sua última fala, sobre aí umas questões, o senhor usou aí uma adjetivação, possibilinas. E eu queria que o senhor exemplificasse. O que é que tem de tão ameaçador que possa não estar sendo percebido pelo conjunto da sociedade? Por exemplo, se propaga que a aposentadoria será aos 65 anos para homens. A questão, então, da idade mínima. Agora se fala em 62 para as mulheres. O projeto inicial era 65 para todos. Mas há um artigo escondido na reforma que dispõe que anos a mais na expectativa de vida significam anos a mais na idade necessária à aposentadoria. Se o brasileiro ganhar um ano de vida, ele terá que trabalhar um ano a mais. Só vai se aposentar aos 66. Quando subir mais outro ano, vai ter que trabalhar até os 67. Quer dizer que é uma coisa progressiva essa idade mínima? É isso? É isso que estava no projeto do governo. Está? Estava no projeto inicial do governo. Agora se dispõe que será regulamentado por lei ordinária, mas é evidente que o governo que consiga aprovar isso na Constituição, com quórum qualificado de 60%, vai conseguir aprovar através de lei ordinária que suba um ano a cada ano a mais que se ganhe na expectativa de vida. Bom, mas essa questão tem mesmo aí um aspecto, professor Savoia, que é assim, o cidadão poderá jamais se aposentar. Porque na medida em que, e todos torcemos para isso, haja a retomada da economia, que melhore a condição do país, que a expectativa de vida avance para todos os brasileiros, isso significará que a idade mínima estará se elevando progressivamente também, qual seja a hora da aposentadoria, acaba não chegando. Maria Lídia... É pessimismo levar a essa conclusão? Não, não é pessimismo. Eu diria para você que hoje nós convivemos com realidades muito diferentes. As pessoas que têm o privilégio de estudar, de ter uma boa educação e conseguem posições de emprego formais, elas conseguem se aposentar pelo tempo de contribuição, conseguem se aposentar numa idade entre 50 e 60 anos de uma forma tradicional. As pessoas que são menos afortunadas e aquelas que não conseguem estar no mercado de trabalho, elas acabam tendo como refúgio final a aposentadoria aos 60, a mulher, 65 homens. Então, aqueles que são menos afortunados no Brasil se aposentam já aos 60, 65, as pessoas com melhor condição de educação e empregabilidade em idades menores. Então, nós temos, na verdade, o inverso, onde os menos necessitados acabam ficando mais tempo no mercado de trabalho. Eu entendo que isso gera uma distorção. Alguma das coisas que têm sido propagadas pelo governo Bolsonaro e pelo seu ministro falam de se criar uma renda mínima para todos, o que faria com que muitas políticas sociais fossem alteradas. Bolsa Família, LOAS, todos aqueles benefícios para as pessoas de baixa renda viraria uma renda mínima, que seria para todos os brasileiros com financiamento próprio. Aí as pessoas que têm condição de trabalhar mais tempo teriam outras opções também. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para um modelo que talvez seja o mais justo para as diferenças que o Brasil apresenta. Justo? Mais justo? Talvez sim. Mas é justo a ponto de uma reforma da Previdência, com o perfil daquela que está se pretendendo, possa promover inclusão social ou mais desigualdade? Professor Bandeira Lins. Professor Doutor Bandeira Lins. Eu acho que essa reforma da Previdência é a ideal para o mercado financeiro. É o mercado financeiro que tem interesse nisso. Quer-se liquidar com a Previdência Pública e, em seu lugar, instituir a Previdência Privada. Os bancos ganharão muito com isso. E os bancos que estimulam isso, que patrocinam isso, inclusive na imprensa, os bancos têm os maiores privilegiados e ficam a dizer que o funcionário público é um privilegiado. É incompreensível. Há pessoas que têm patrimônio de bilhões de dólares. Se Pedro Álvares Cabral tivesse sido nomeado em 1.500 ministro do Supremo Tribunal Federal e tivesse ficado esses 518 anos, ainda não teria a décima parte para entrar no rol dos bilionários. Ele, se tivesse sido nomeado por Ramsés I, antes da construção da primeira pirâmide, ele, se não tivesse gasto um tostão, ainda não seria um bilionário. E ele é apresentado por bilionários que defendem a reforma da Previdência como sendo privilegiados. Os funcionários públicos são tidos como privilegiados. É interessante que essa percepção de que há aí um segmento que tem direitos e outro segmento, no caso do funcionalismo público e de os militares, é que seriam aqueles que detentores de grandes privilégios na Previdência. Então, eu quero ouvi-lo também sobre essa questão. Se isso é daquelas crenças e lendas que vão prosseguindo através da história, ou se de fato existe muita desigualdade no Brasil em termos previdenciários. Temos muitos privilegiados? A nossa Previdência, ela não é de toda justa. Com certeza, o benefício para o trabalhador no INSS, ele é muito baixo. Ele é, em média, inferior a dois mil reais. Enquanto que eu, que sou um servidor público, poderei ter um benefício bem mais alto que isso. Existe sim, essa é uma diferença. Mas eu não queria ficar nessa questão, eu acho que a questão levantada pelo professor Bandeira é a questão fundamental. Nós saímos de, nós estávamos num modelo que era um modelo estatista e nós estamos querendo caminhar para um modelo extremamente para o mercado. Criando aí algumas coisas que já deram problemas em outros países, no México deu problema, no Chile deu problema, que foi uma Previdência Complementar, obrigatória, direcionada para o sistema financeiro, onde não se teve determinados cuidados. Eu, Maria Lídia, para você entender, o brasileiro, em geral, ele tem muito pouco apreço a investimentos de risco. Ele é um tradicional investidor de poupança, de títulos públicos, coisas básicas. Desta forma, se nós tivéssemos uma Previdência Complementar, gerida pelo governo, onde os recursos fossem, por exemplo, alocados em títulos públicos, como é a Previdência Norte-Americana, nós teríamos a maior segurança, com custo baixíssimo, e deixaríamos para o setor privado aquilo que seriam investimentos mais ousados em derivativos, em ações e outras coisas. Ou seja, não se pode querer dar ao setor privado um tamanho tão grande na gestão desses recursos, porque isso distorceria relações de poder importantes. Eu lembro até questões que são fundamentais. Você imagina com o sistema financeiro administrando algumas centenas de bilhões de recursos, eles teriam assentos ou poderiam determinar quem vai ocupar os conselhos das empresas. Obviamente, você geraria um conflito de interesse muito grande, porque o próprio banco indica os conselheiros da empresa. Então, nós teríamos relações muito promíscuas. Eu entendo que... Teríamos ou já temos? Ainda não temos. Poderíamos vir a ter coisas muito terríveis aí. Então, eu entendo que a nossa previdência complementar, na forma com que o doutor Bandeira se referiu, que seria complementar aberta, ela teria que ser um desenho diferente. A gente precisa olhar muito para o modelo americano, que foi um modelo que nunca deu quebra, resistiu à quebra de bancos, resistiu à quebra do mercado de ações, e se manteve funcionando por décadas, desde a década de 30. Então, nós queremos ir muito para o lado privado. Agora, doutor Bandeira Lins, o Brasil começa um novo governo. O presidente eleito teve 58 milhões de votos. Recente pesquisa mostrou que ele tem aprovação de mais de 70% dos brasileiros. Então, ele começa num momento muito positivo para ousar fazer mudanças do porte de uma reforma da previdência. E Paulo Guedes já entendeu isso, quer fazer em duas etapas. Num primeiro momento, umas primeiras mudanças que não sejam questões substantivas. Aí, Bolsonaro ganha um fôlego e força para a segunda etapa, que seria de conclusão da reforma. Aí sim, avançar sobre aquelas questões que poderiam desencadear mais resistências. E eu gostaria desse lado do Bolsonaro, em que ele tem mostrado muita simpatia por Trump, pela maneira de ser, de fazer a política americana. E o senhor acha que nesse sentido pode ser que aquilo que falou o professor Savoy agora, uma referência como a da previdência norte-americana, poderia ser a referência para o Brasil? E nesse sentido, com a assinatura do presidente da república, tão encantado com o governo Trump e a sua maneira de ser, que isso pudesse tomar esse caminho aqui em nosso país? Eu não vejo plena harmonia no governo em relação à reforma da previdência. O futuro ministro da Fazenda ou da Economia, Paulo Guedes, é favorável a uma reforma profunda, nesse sentido de atender ao interesse dos bancos pela previdência privada. Mas há o chefe da Casa Civil, por exemplo, que me parece mais resistente a isso. O senador eleito por São Paulo, com grande votação, o major Olímpio, me parece resistir a isso. Diz Paulo Guedes que são políticos querendo se meter em economia. Eu acho que é um economista querendo se meter numa questão política e de justiça. Então, a reforma da previdência é questão da economia ou é questão política social? Eu acho que é uma questão, em primeiro lugar, atuarial. É evidente que, assim como o seguro de vida, as empresas fazem cálculos para saber quanto cobrar e ter lucro, é evidente que o Estado pode chegar a um número de contribuição previdenciária, um percentual sobre o salário, que garanta qualquer salário. Isso é uma simples questão atuarial. O governo não faz porque não quer. Não fará no próximo governo se não quiser. Acho que, bom, aliás, já esse governo conseguiu liquidar praticamente com a previdência pública para os novos funcionários. Hoje, o funcionário público que ingressa no Serviço Público Federal ou no Estadual de São Paulo já tem como teto o limite do regime geral da previdência, R$ 5.600. Daqui a 35 anos, quem estiver aqui poderá ver se foi vantagem isso ou se o grau de corrupção aumentará. Encerrando, professor Savoy, o senhor partilha desse ponto de vista? O governo só não fará se não quiser? Nesse momento, é imperativo fazer alguma reforma, sim, por conta de algumas distorções que a gente está vendo nas finanças públicas. A minha preocupação é, hoje, um terço dos municípios já não conseguem pagar 13º para todos os seus servidores. 11 estados também já enfrentam uma situação fiscal muito difícil. Então, municípios vão primeiro, estados vão depois, a União é a última a sofrer. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, na Argentina em 2002, nós vimos isso acontecer em Portugal e na Grécia em 2008, 2009. Então, a questão fiscal, ela é imperativa. Então, precisa haver algum ajuste dessa natureza. E nós queremos um ajuste sem novos impostos. Então, precisa ter uma reforma. Agora, o lado político precisa compreender todos esses interesses. E, certamente, o debate se ampliar. E eu espero tê-los de volta, para ampliarmos esse debate. Prazer. Porque, à medida que as ações, o governo toma posse e, vamos dizer, esse carro começar a andar, certamente toda a sociedade tem que estar muito atenta e entendendo o que está para acontecer. Muito obrigada aos senhores. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Prazer. Luciana. Boa noite.